Vamos deslocando até o bairro do Durantim, onde eu vou fazer uma averiguação do possível tráfico estorpecente em meio à mata. O suspeito é abordado em fuga pelo caminho. Não vai parar de lutar. Vamos ali, vamos lá. Vamos lá. Ah, eu sei, né, filho? Olha a nossa! É ele que estava no tráfico? Sim, senhor. Começa uma incursão para dentro de uma mata fechada. A visibilidade quase não existe, o que torna as condições ainda mais adversas para as buscas. A noite cai rapidamente e o cão farejador será um reforço na operação. Temos aqui uma espécie de tirolesa, o cliente chega até aqui, coloca a droga aqui, eles puxam o baldinho, coloca a droga e desce novamente para eles. Colocam o dinheiro lá embaixo, o indivíduo puxa aqui a cordinha. Eles colocam o entorquecente, ou troco que seja, e retorna aí com a droga. É um trabalho bem dinâmico que eles fazem, né? É bem artesanal, bem dinâmico. Tudo isso para dificultar a janela da polícia, né? Para dificultar o nosso trabalho. E aqui que ele fica escondido, né policial? Aqui ele fica até aí mesmo, sal, chuva. Fazem as refeições, né? Que a gente pode ver aí, ó. Temos aí a... a refrigerante. Aqui é tudo a alimentação dele, ó. Tampa de pote, isqueiro. E... como... já foi feita aí toda a varredura da área, e não foi localizada a droga, a partir de agora a gente vamos fazer aí a limpeza do local, né? As equipes vão se retirar. A partir de agora vai trabalhar somente a equipe do Gasto, né? Que é nosso grupamento, e a gente trabalha com cães parejadores. Só estava fazendo o encontro do entorquecente. Daí o.. Achou garota! Muito bom! Isso, amiga. Bravo garota! Bravo! Isso, garota! Muito bom! Aqui, meu Deus! Bravo, bravo! Bastante droga, né policia? Muita droga, ó Que que é essas drogas aí? Que tipo de droga que é? Aqui são cocaína Os pendotes Aqui mais cocaína Pacotinhos Mais pendote Ó Quantidade bem Relefante aqui Bastante droga, né policia? Muita droga Tem mais aqui Mais um pouco aqui Opa! Aqui já tem um rodão já bem mais forte E já é maconha Pacotinho tudo já Separado pra venda Aqui tem ainda um Pedaço um pouquinho maior Já tudo pronto pra venda Os guardas desmontam o camping do tráfico Lar morco A tirolesa também é destruída Música 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 Música